Nelson Macedo, produções e edição de vídeo. Para seu conforto, ver em casa e quantas vezes entender os vídeos que Nelson Macedo vos pode servir por encomenda. Se está ausente, veja seus prédios e conservação. Fazemos orçamentos mediante os serviços que precise. Fazemos gravações de festas, touradas, arraiais, festivais, batizados e casamentos. Diga-nos o que quer, nós fazemos. Qualidade profissional. Contacte-nos pelo 968-358-290 ou pelo e-mail nelsonmacedoproduções.hotmail.com ou no Facebook em Nelson Macedo Produções na Ribeira Seca, Ilha de São Jorge. A Ribeira Seca, Ilha de São Jorge. A Ribeira Seca, Ilha de São Jorge. Esta reportagem foi feita em exclusivo para a Ribeira Seca, Ilha de São Jorge. 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 Amém. 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 Amém.